Os objetivos do governo e do município de Paranaguá com a temporada de cruzeiros é o desenvolvimento da economia local. E até agora, essa iniciativa tem dado certo. Aos finais de semana, as ruas de Paranaguá ficam cheias de turistas nacionais e internacionais que desembarcam dos navios de cruzeiros que atracam no porto. Com a chegada dos navios de cruzeiros aqui na cidade de Paranaguá, a economia está crescendo e aquecendo. De acordo com dados do estado, já são 12 mil turistas em trânsito aqui na cidade. O MSC Lírica, que é um dos navios de cruzeiro que traz mais de 2 mil tripulantes, está na sua nona parada aqui na cidade. A supervisora desta loja de roupas conta que o movimento aos finais de semana aumenta consideravelmente com o número de estrangeiros visitando a cidade portuária. Com a chegada deles, a gente tem uma movimentação maior e a gente já sente logo pela manhã. Então, eles veem, eles se movimentam, eles experimentam, eles andam. Aí, geralmente, eles retornam, que é conhecer a loja e o comércio em geral. Jéssica conta que na loja, as peças do vestuário feminino são as que mais saem pelos visitantes. Nesta temporada de verão, os números estão sendo bem melhores do que em temporadas passadas. Procura estar um pouco maior, produtos. No geral, em tudo, as vendas estão melhorando cada vez mais. A cada ano que passa, logo após a pandemia, então, a cada ano que passa está aumentando um pouco mais. A gente sente, sim, a diferença. E quem também percebeu um aumento significativo de turistas na cidade foi o seu Calil, proprietário deste centro comercial. Porém, para ele, o movimento ainda não é o ideal. Ele espera que cresça ainda mais. Nós percebemos, assim, uma mudança à presença de todos aqui e uma mudança ainda tímida, mas que esperamos que isso se aprimore com o passar das visitas e a cidade estando mais preparada e mais acostumada a receber os turistas, que a gente tenha uma maior participação deles no comércio em geral. Ainda, por enquanto, a gente considera tímida. Ao todo, serão 16 paradas dos navios aqui em Paranaguá, que já recebeu dois cruzeiros diferentes. O MSC Lírica, que atraca toda sexta-feira no Porto, e uma parada do MSC Música, no dia 23 de dezembro do ano passado. Muitos turistas procuram o comércio local para comprarem adereços ou objetos muitas vezes esquecidos ou que não conseguem comprar a bordo dos navios. Mas existem intercursos que ocorrem durante a viagem. Então, precisa de um chinelo, uma mala de viagem, um filtro solar, um carregador de celular, um cabo. Aqui no Rambo de Shopping, a gente tem, são 15 departamentos, tem muitas coisas para suprir essas necessidades. Um acessório para celular, roupas, calçados, uma camisa que rasgou, que manchou e tal. Acessórios para celular, relógios, que arrebentou a pulseira, esse tipo de coisa. A gente consegue fornecer o turista de todas as formas necessárias. A gente espera que eles venham, tirem fotos e mostrem em Paranaguá, para cada um dos seus países, seus estados e assim vai. Que a gente também recebe turistas de todo o Brasil. Então, o nosso diferencial é o atendimento e os nossos produtos. Mas que a nossa cidade saia em destacado em várias partes do Brasil e também pelo mundo. A economia crescendo e o turismo também.